Ninguém merece me ver na rua. É uma situação que é muito negativa. Eu, neste momento, inspirado por estar a ser ajudado socialmente, também fui fazer ação social. Estamos a distribuir cabazos para aqueles que mais necessitam. Eu posso dizer que, sendo ajudado, inspiro-me a ajudar. Estou a dormir na rua há dois meses. Isto é uma bola de neve, fiquei desempregado há cerca de dois anos. É muito complicado arranjar emprego com a minha idade. Para cima, a sociedade ajuda quem está a subir. Quem está a descer, ela leva mais um pontapé. Olha, eu lembro-me quando o primeiro dia que fiquei na rua, na Guarda do Oriente, tive o apoio de um amigo meu, que é agora amigo, eu não conhecia, foi uma pessoa que já era sem abrigo. E como orientou, temos como pode ver estas caminhas para a gente dormir, não é? Pelo menos não dormimos à chuva nem ao vento, nem com os animais a brinarem-lhes em cima. E é bom, pedir também é complicado. As pessoas fogem. Quando nós não temos máscaras, andamos sem máscaras na rua, não temos dinheiro para comer. Nós nem temos dinheiro para um cigarro e um café, quando faz para comprar uma máscara. Perdi o serviço que eu estava, porque eu estava no recibo verde. Então, como não tinha trabalho, eu fiquei sem emprego, sem uma renda. E a senhoria da casa, logo a seguir, pediu a casa por causa do Covid. Quem trabalha de recibo verde é totalmente dependente, né? Se tiver movimento, se tiver turistas, nós temos trabalho. Se não, é um dia assim e outro nunca mais, né? Enquanto não acaba o Covid, infelizmente a gente vai ficar sem emprego e a preocupação é grande. A pandemia de Covid-19 tirou-lhes o emprego e o teto que os abrigava. Rubem, de 22 anos, ficou sem abrigo depois de ter perdido o emprego que tinha num restaurante. Valéria, de 54, trabalhava como copeira. Jorge Costa, de 53 anos, ficou sem abrigo pouco antes da pandemia, depois de ter ficado desempregado há dois anos. O centro de acolhimento de emergência para sem abrigo, instalado temporariamente no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, foi a solução que encontraram. Houve quem ali chegasse e não pudesse entrar porque já estava lotado. Num pavilhão onde deixou de haver desporto, 95 pessoas de diversas nacionalidades, em situação de sem abrigo, têm agora onde dormir, fazer a higiene pessoal, acesso a cuidados de saúde, apoio social e a um conjunto de atividades desportivas e culturais. A resposta dada no pavilhão do Casal Vistoso pretende ser mais do que um centro de acolhimento. Temos já neste momento, aliás, uma boa notícia. 26 destas pessoas já encontraram emprego, a partir do atendimento psicossocial que aqui é feito, com todos os nossos parceiros, mas também com a rede de emprega da rede social de Lisboa. E o que se pretende é exatamente isto, é que agora, que atingiram um grau de integração social muito bom, que possam passar para uma situação de autonomização plena, a partir dos instrumentos que a rede social e que a Câmara Municipal de Lisboa está a mobilizar. O começo da resposta começa exatamente por aí, por uma casa. Uma casa onde há uma intervenção de técnicos sociais que vão acompanhando, vão ajudando, vão melhorando a capacidade da pessoa a se adaptar a uma vida regular. Uma vida regular que já levam daqui. As Assembleias Gerais têm sido a pedra de toque para garantir a melhoria do comportamento, a melhoria da socialização das pessoas e também para encontrarem regras que sejam aceitas e assumidas por cada um e por todos. Apesar de não ter uma nova contabilização, Manuel Grilo não tem dúvidas. Há hoje mais pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa do que havia há um ano. Provavelmente muitos mais. Há quem tenha chegado à rua há muito pouco tempo. Houve muitos que vieram de outros concelhos do resto do país para a cidade de Lisboa. De acordo com o Vereador dos Direitos Sociais, estas respostas dadas nos quatro centros de acolhimento de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo são para continuar. E se não fossem eles, com certeza, se não tivesse essa ajuda aqui, eu estaria dormindo debaixo de uma arcada, como muitos aí, que não consigo alugar. É melhor estar aqui do que estar a rua. O senhor está a olhar para mim, eu tenho o banhinho tomado, não estou despenteado, não cheiro mal. Melhorar, endireitar, dar um rumo à minha vida, por assim dizer. E graças a estes indivíduos, creio que me tenha sentido melhor social e melhor mesmo comigo. Esperança que tudo se vá emendar outra vez. E todos merecem uma segunda oportunidade.